Olá pessoal, antes do vídeo começar, quero dedicar um momento especial para agradecer aos incríveis membros do canal que tornam tudo isso possível. Vocês são a força motriz por trás do canal Reino do Dragão de Fogo e eu não poderia estar mais grato pelo apoio contínuo de cada um de vocês. Os membros do canal são aqueles que decidiram dar um passo além e apoiar o canal financeiramente. Com suas contribuições, eles ajudam a manter o conteúdo de qualidade, permitem que eu possa comprar novos equipamentos para que eu consiga trazer a criação de vídeos ainda mais incríveis sobre Trove e de outros jogos. E por último, gostaria de fazer um agradecimento especial aos nossos membros e dedicados. Vocês são verdadeiros dragões que mantêm a chama acesa. Muito obrigado aí pessoal, valeu! Fala aí pessoal, estou bem com vocês, eu sou o Dragão de Fogo e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês aí como é que consegue coletar água, lava, chocolate e plasma. A mesma dúvida que o Igor mandou ali no chat do clube. Então fica com o vídeo aí que o vídeo já vai começar agora. Bom, então vamos lá pessoal, quando você vai tentar craftar algum item qualquer, mas chega na hora do item, ele pede lá que você precisa de chocolate, de lava, água, plasma e você fica na dúvida como é que consegue isso? Como é que consegue um bloco de água, de lava e assim por diante? Vocês precisam de uma mesa, tá isso, tá? Vamos mexer com a mesa de jardinagem, né? Vocês vão precisar de uma mesa chamada de Garnet Bench. Quando vocês forem entrar com essa mesa, se você for tentar pegar um bloco de água, é o primeiro recurso aqui, ó. Vocês precisam de uma esponja de água, Water Sponge. É disso aqui que vocês precisam. Aqui ele pede dois recursos. Temos o Mushroom Chunk, que é o cogumelo, e Green. Vocês precisam de dois recursos. Aí você vem aqui e grafita. Por exemplo, vou gravitar aqui, ó, dez esponjas. Grafitei, certo? Quando você grafita, ele vem para o seu inventário, ó, tá vendo só? Então se você apertar a letra B, vai estar a esponja para você. Agora vamos dizer que você vai coletar bloco de lava. Para isso, você precisa vir aqui na segunda aba, que é Dabler, e vocês vão precisar aqui de lava esponja, que é uma esponja de lava. E aqui vai pedir dois recursos. Tem um Shape Stone Ore, né? Minério de Shape Stone, e Green. Shape Stone, pessoal, vocês conseguem encontrar em caverna ou até na superfície. Green, vocês conseguem quebrando qualquer tipo de decoração, como plantas, tá? Então se você ver uma plantinha qualquer, você já consegue Green. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho umas plantinhas aqui, ó, se eu quebrar essas plantinhas, eu consigo Green. Tá vendo só? Aqui, ó, consegui um Green, certo? Aí você vem aqui e grafita lá a esponja que você precisa. Eu vou grafitar mais dez. Agora vamos dizer que você aí quer conseguir bloco de chocolate e de plasma. Para você conseguir esses blocos, você precisa vir aqui na terceira aba, entusiasta, e vir aqui, ó. Temos aqui, então, chocolate esponja, né, que é a esponja de chocolate. E temos a esponja de plasma. Então, quando você selecionar a esponja de chocolate, vai pedir aqui, beauty cupcake e green. Beauty cupcake, vocês conseguem no bioma de candória. E green, você já sabe como é que pega, né? Destruindo planta. Aí você vem aqui e grafita o quanto que você quer, vou grafitar dez também. E depois, vamos dizer que você quer bloco de plasma. Bloco de plasma, você vai precisar de uma esponja de plasma. E agora eu peguei três recursos aqui. Farm City Ore, né, minério de farm e cita, que vocês conseguem em qualquer lugar, certo? Superfície ou caverna. Green, que é quebrando plantas. E depois, o robótus salvage. O robótus salvage, pessoal, vocês conseguem na neon city, certo? Vai mandando qualquer bicho lá. Aí vocês vêm aqui, grafita a quantidade que você precisa e pronto. Vou gravar dez aqui. Vamos lá, então, pessoal. Agora que você for lá, grafita as suas esponjas, o que vocês vão fazer? Vocês podem pegar a esponja de Water e equipar no R ou no T. Agora, pessoal, se vocês precisam de bloco de água, é só você escolher um bioma aí que tem água, tá? Por exemplo, o Drone World, que é o bioma das águas. É só você entrar lá. Aqui, pessoal, eu já cheguei aí que tem o bioma da água. E vocês vão fazer o quê? Vocês vão equipar a esponja no atalho R ou T, tá? E vocês vão tacar a esponja na água. Vai selecionar, vai segurar e vai tacar. Quando você faz isso, se você prestar muita atenção aqui, não sei se você consegue ver. Tem mais aqui, Water Block. Eu peguei um bloco de água. Então, você vem aqui, fica tacando as suas esponjas na água. E depois, com isso, você consegue bloco de água. Provavelmente, você vai olhar para o seu inventário e vai falar assim, Ah, dragão, eu estou vendo no meu inventário, não tem bloquinho sequer de água. Não se preocupe, pessoal, ele não fica no seu inventário. Ele fica na parte de construção. Quando vocês apertam a tab, vai entrar no modo de construção. E o bloco de água, ele fica aqui, tá? Um mil, pessoal, ele está aqui, ó. Olha só, é um bloquinho de água. Ele não fala que é um Water Block. Ele só fala Water, água. Olha só, é esse aqui, então, o que vocês precisam. Agora, vamos em busca, bloco de fogo, né? Que é lava. O que vocês precisam fazer é encontrar um bioma que tenha lava. Pode ser o bioma do fogo, né? Qual drive o Dragonfire Pix. Ou pode ser o bioma do vulcão aqui, que é o Aeron Island. Chegando aqui, pessoal, vocês vão fazer o mesmo esquema. Vocês vão equipar a esponja no R ou no T e vai tacar aqui na lava. Quando você fizer isso, você vai receber aí, ó, bloco de lava. Vai apertar Tab. E aqui vai estar aparecendo um bloco de lava pra vocês, ó. Lava, tá vendo só? Estou com 390. Agora, vamos em busca do chocolate. Como a gente já sabe, chocolate tem apenas no bioma de Candória ou no Jurassic Jungle. Aqui, pessoal, eu já estou aqui tomando o bioma do Candória. O que vocês vão fazer agora é tacar a esponja no chocolate. E com isso, vocês conseguem lá, bloco de chocolate. Depois que você pegou o bloco de chocolate, vocês vão apertar Tab, abrir o seu inventário e vão procurar o chocolate em algum slot do seu inventário. Por exemplo, o meu tá aqui, ó, chocolate. E por último, vamos em busca do bloco de plasma. Então, você vai fazer o quê? Vai equipar a sua esponja de plasma no R ou no T e vai precisar ir lá na Niel City. Como sempre, já apareceu uma plasma aqui na minha frente. É só pegar aqui, ó, tacar ali na plasma e vocês vão ver ali, ó. Eu tô pegando um plasma, bloco, olha só. E pronto, agora é só você procurar a sua plasma. A minha tá aqui, ó, plasma. E é assim que vocês conseguem os seus blocos de líquidos, beleza, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva, se compartilhe com seus amigos e também deixe um comentário o que vocês acharam do vídeo. Então, obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho